John era um funcionário muito dedicado, que estava prestes a se aposentar. Ele foi um dos primeiros a trabalhar na maior construtora da cidade. O dono dessa construtora, que era muito famosa, era um homem justo e bondoso, e quis fazer uma surpresa ao seu melhor funcionário. Então ele chamou John em sua sala e lhe disse, John, eu tenho uma missão muito especial para você. Eu quero que seja construída uma casa com muito capricho, usando o melhor material. Não se preocupe com o custo, que nada falte a esta casa, pois é um presente especial que eu quero dar a uma pessoa muito querida. Ah, e outra coisa, eu faço questão de lhe pagar a parte por esta construção. O John ficou muito aborrecido e disse para si mesmo, Justo agora que vou me aposentar, serei obrigado a construir esta casa? Mas que piada de mau gosto! E logo uma casa tão especial que o próprio dono pediu para ser a melhor que já fiz! Isso é um absurdo! Então, muito irritado, John começou a construir a casa, mas sem nenhum cuidado, usando até material de segunda qualidade. A raiva que ele estava do patrão era tão grande, que em pouco tempo terminou a pior casa que já havia feito em sua vida. E o John foi falar com o dono da construtora para receber o seu dinheiro. E ele ficou surpreso, quando foi convidado para a semana seguinte para entregar a chave ao novo proprietário. Então chegou o dia, era um domingo, vários funcionários estavam lá quando John chegou. Havia um palanque montado e uma linda orquestra tocando, e uma multidão o aguardava. John foi convidado a subir no palanque, e o seu chefe que estava ao seu lado começou a falar. Esta casa foi construída pelo meu melhor funcionário, e com o melhor material já utilizado. Apesar de ter se aposentado na semana passada, mesmo assim, ele construiu com muito amor e carinho como sempre o fez. Quando John olhou para trás, viu que lá estavam sua esposa, filhos e netos. O dono da construtora prosseguiu dizendo, Como presente de aposentadoria, eu quero lhe dar a melhor casa já construída por você. E o John recebeu a chave, e começou a chorar de arrependimento. Moral da história Na hora da raiva devemos evitar falar e agir. John não falou, evitou, mas ele agiu de má fé, em algo que era um grande presente para ele mesmo. Quantas vezes com Deus e com irmãos, na hora da raiva nós agimos da mesma maneira. Que possamos sempre oferecer o melhor de nós, avançando em direção a Deus, e se libertando da posse dos frágeis valores deste mundo. Pense nisso. Pense nisso.